E que é possível. É possível se o nosso narcisismo suportar. O problema da perda do amor no casamento não é o luto, é o narcisismo. Quando alguém morre, eu não me sinto ferida narcisicamente. Morreu, não quis morrer, não quis me deixar. Foi uma fatalidade. É mais fácil suportar um luto do que um divórcio, frequentemente. Porque quando alguém saiu porque não me quis mais, não é só a saudades que me deixa triste, não é só a perda daquela pessoa, é a ferida em mim. Então eu não valho mais. Como é que eu posso separar o meu valor, que é o meu valor pessoal, de se o outro me ama ou não? Se eu jogo todas as fichas do meu valor no amor, eu me aniquilo com a perda do amor. E vou, depois, passado o primeiro momento de profunda depressão, eu vou odiar profundamente aquele que me causou uma ferida desse tamanho. A identificação para a psicanálise é um pouco o resto de uma saudade. Eu não tenho mais esse amor, esse homem, essa mulher para mim, mas tenho pedaços dele.